Olá, você quer aprender de forma simples, prática e didática como que funciona o ICMS débito e crédito? Quando que você pode ter um crédito? Quando que você tem um débito? Quando que você paga para o governo? E qual o comportamento desse tributo na cadeia inteira? Porque ele sai da indústria, distribuidor, loja, até chegar no consumidor final. Se você quiser aprender sobre isso, como que isso funciona na prática, você está no vídeo certo. Aproveitando, já deixa o seu like aí, porque esse vídeo vai chegar para muito mais pessoas e mais pessoas aprenderem sobre esse conteúdo tão importante do Brasil. E outra novidade, uma novidade aqui para você. Depois, assiste esse vídeo até o final, porque depois eu vou deixar um simulador em Excel, olha só, explicando o débito e crédito para você fazer o download. Isso mesmo, tudo que você aprender aqui, você pode colocar em prática aí no seu dia a dia. E se você ainda não está inscrito nesse canal, aproveite essa oportunidade, porque toda semana eu coloco conteúdo sobre ICMS. ICMS débito e crédito, substituição tributária, IPI, piscofins, margem, markup, lucratividade. Tudo para você entender mais sobre o seu negócio. Para entender mais e também para se tornar um profissional de outro nível. Sem enrolação, agora vamos direto ao ponto. ICMS débito e crédito. Vou compartilhar a tela com você e você vai entender. O que é o ICMS débito e crédito? Primeira coisa que você tem que entender. Primeiro, é uma modalidade tributária. Então, o ICMS é um imposto estadual. Cada estado tem a sua regra. Então, e o governo pode definir o modelo para tributação de um produto. Esse produto aqui, ele pode ser débito e crédito ou substituição tributária. Então, o modelo que eu vou explicar agora é o de débito e crédito. Lembrando, se você ainda não assistiu outros vídeos meus, eu vou te colocar aqui na descrição desse vídeo. O vídeo que eu falo sobre a introdução do ICMS, que é muito importante. ICMS e interesse adual. Depois, você pode assistir esse vídeo aqui, que é o ideal. Você ir nessa sequência, que é o débito e crédito. E depois, tem o vídeo de substituição tributária. Lembrando que a gente tem vários outros vídeos dentro do nosso canal, como IPI, PIS e COFINS, lucratividade, margem marcada, que você pode aproveitar também. Então, vamos lá? Então, tá bom. Entendemos aqui que é uma modalidade tributária. Mas vamos continuar. Só existe, então, dois modelos de cálculo. Basicamente, é o modelo débito e crédito e substituição tributária. Mas existem alguns estados que podem ter um pouco mais de criatividade. Como o estado do Ceará, que em vez, colocou uma taxa lá. E nessa taxa, você paga uma taxa sobre a entrada. E aquilo ali vira um benefício, um regime especial, um benefício fiscal. Tá bom? A gente pode explicar isso daí. Então, basicamente, você tem que entender o débito e crédito. E depois, entender a substituição tributária. Como que funciona o modelo de débito e crédito? Imagina, agora, você está numa operação. Nesta operação, a indústria vende um produto para o distribuidor. Na hora que ela vendeu, a indústria teve um débito. O débito da indústria virou crédito para o distribuidor. Só que na hora que o distribuidor vendeu esse produto para uma rede de farmácia, aí ele teve o débito. Tá bom? E a farmácia teve o crédito. A farmácia vendeu para o consumidor final, onde acaba a cadeia, termina, né? Aí ela teve um débito. Então, no final, você vai pegar o débito menos o crédito e passar para o governo. Aqui também, o débito menos o crédito passar para o governo. Na indústria, o débito que ela teve, menos os créditos que ela teve com matéria-prima, né? Que ela comprou na hora de produzir o produto. E aí ela vai passar para o governo. Então, o governo vai recebendo assim, ó. O débito de tudo que foi vendido, menos o crédito de tudo que foi comprado. E aí você paga tudo isso no final do mês. Tá bom? Mostrando aqui no modelo mais didático para você. Tem mais uma dica para a sua evolução. A dica é esse livro aqui, ó. Inteligência em Formação de Preço e Venda e Tributação Aplicada. Você vai aprender tudo sobre tributação aplicando na formação de preço e venda. Na hora que você compra e na hora que você vende. ICMS, PIS, COFINS, IPI, Substituição Tributária. Lembrando que esse livro entrega muito mais. Porque ele tem um QR Code depois de cada etapa. Então, você basta posicionar o seu celular ali e você consegue entrar no vídeo explicando aquele case que eu estou demonstrando aqui. Além disso, você tem simuladores em Excel. Tudo para você colocar em prática. Essa é a dica. Na descrição desse vídeo tem um link que você vai conseguir adquirir esse livro agora. Agora, imagina que uma indústria está aqui, essa indústria, vendeu para um distribuidor e o distribuidor vendeu para a rede e a rede vendeu para o consumidor final. Nesse cenário, imagina que o produto foi vendido a R$100, 18% de ICMS. Então, a indústria deve, olha aqui, a indústria deve para o governo R$18. É o débito. O distribuidor vai comprar o produto e vendeu esse produto por R$111. R$111 vezes R$18, ele teve o quê? Um débito de R$20. Lembrando que ele teve um crédito na compra de R$18. A farmácia que vendeu por R$150, R$150 vezes R$18, um débito de R$27. Lembrando que ela teve um crédito de R$20 na hora que ela comprou. Então, no final, o que vai acontecer? A indústria vai pagar R$18. O distribuidor vai pagar R$2, que é o débito menos o crédito. A farmácia vai pagar R$7, que ela teve um débito de R$27 e um crédito de R$20. No final, o governo vai receber R$18 mais R$2 dá R$20, mais R$7 dá R$27. Então, é assim que funciona o modelo de débito e crédito. Mas assim, vamos avançar um pouco mais. E olha aqui a surpresa para você. Você vai ganhar um simulador, um simulador de débito e crédito. Um simulador em Excel. Vamos lá para a prática? Então, é o seguinte. Aqui está tudo pronto. Então, eu vou apagar todos os cálculos e vou fazer junto com você esses cálculos. Ok? Então, estou apagando os cálculos, porque depois eu quero que você entenda como que esses cálculos funcionam. Então, vamos lá. Vamos começar pela indústria, que vendeu o produto por R$18, por R$100. E ela vai ter um ICMS de 18% na operação. Então, R$100 vezes 18% vai dar R$18. Então, ela teve um faturamento, olha aqui, líquido de imposto. Ela vendeu e o governo pegou R$18. Então, sobrou para ela R$82 de faturamento líquido. Lembrando que depois tem que tirar o custo para achar o lucro dela. Então, a indústria vendeu esse produto por R$100. E o governo ganhou aqui R$18 nessa operação. O governo é um sócio, né? Então, o distribuidor que comprou esse produto por R$100, teve um crédito no valor do débito. Olha só. O débito da indústria é o crédito do distribuidor. Então, ele vai ter um custo contábil de R$100 menos R$18, 82 reais. Agora, ele vai vender esse produto por R$111. E vai ter um ICMS da operação de R$18. O que vai acontecer? Então, ele vai vender por R$111 com débito de R$19,98. Vai sobrar no bolso dele, faturamento líquido, R$91. Como ele vendeu por R$111 e ele passou aqui, ele teve um débito na venda. Vamos pegar aqui, de R$19. Teve um crédito na compra de R$18. Então, passou para o governo o débito menos o crédito R$1,98. Ok? Então, vamos lá. E a farmácia comprou por R$111,00. Teve um crédito no valor do débito do distribuidor. Então, vai ter um custo de R$111,00. É o preço de compra menos o crédito. Só que na venda, ela vai vender esse produto por R$150,00 para o consumidor final. Então, vamos lá. ICMS da venda, 18% também. Então, no caso, agora, a farmácia vendendo o produto por R$150,00, ela vai ter um débito de R$27,00. Se eu pegar o valor da venda menos os R$27,00, teve um faturamento líquido de imposto de R$23,00. Então, ela vendeu por R$150,00. Sobre a venda, ela teve um débito de R$27,00 e um crédito, olha aqui, de R$19,00. Então, pagou para o governo R$27,00 menos R$19,98, R$7,02. Então, no final, o consumidor final comprou por R$150,00. O governo recebeu R$18,00 da indústria, R$1,98 do distribuidor e R$7,00 da farmácia. Que dá o total de R$27,00. R$27,00 dividido por R$150,00, o governo recebeu R$18,00 sobre a venda. Minha última dica para a sua evolução é, se você está assistindo esse vídeo e você quer aprender de forma rápida, numa metodologia didática e organizada, a Sintax desenvolveu o Sintax Play, uma plataforma de treinamento onde você entra e você vai ter todas as etapas para você aprender do básico ao avançado. Tudo com simuladores Excel de forma prática. Na descrição desse vídeo, você vai ter um link onde você vai acessar e vai entender um pouco mais o que a gente entrega nesse curso. Então, acelere a sua carreira, acelere a sua vida profissional, tenha mais assertividade na lucratividade do seu negócio, entendendo a tributação. Te espero lá. Então, esse aqui, gente, é o modelo de débito e crédito. Parece que é complexo, mas não, não é. E você vai receber um simulador como esse para você ver as suas operações aí. Importante, se você quiser acelerar o seu conhecimento de verdade, Giovanni, eu quero acelerar meu conhecimento. O que eu indico para você é um treinamento que vai do zero básico ao avançado. Tudo para você aprender no modelo Steps, onde você vai subindo os degraus num treinamento online da Sintax, desenvolvido para as melhores empresas do Brasil. Somos reconhecidos por isso, por pegar o nosso treinamento e transformá-lo em algo didático e simples para você. Então, não perca tempo. E o outro ponto que você vai aprender depois é substituição tributária. Então, espero você em outro vídeo meu para você aprender mais sobre ICMS. Vamos dominar como que funcionam esses cálculos. E não esqueça de fazer o download desse simulador que vai estar descrito aqui no link. Na descrição abaixo vai ter um link para você fazer o download dele. Um grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo com muito mais conteúdo. Tchau, tchau.